Me libera, nega Me libera, nega Tenho tudo aqui do mundo, nega, que eu queria ter Eu não fico todo tempo do mundo perto de você Vai me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Novinha vou te sentir, me libera, nega Vem, nega, pro holandum Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Eu vou andando no espaço, vou voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amassa Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa eu te vou te amar também Me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Novinha vou te sentir, me libera, nega Vem, nega, pro holandum Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou andando no espaço, voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amassa Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa eu te juro te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem nega pro outro Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um, novinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um